Graça e Pai da Paz Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico do Google Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em Efésios Capítulo 6, versículo Aleluia 4 Que diz E vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos Mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor Jesus Cristo É a obrigação solene dos pais Dar aos filhos, aleluia A instrução e a disciplina Condizente com a formação cristã Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã E se importar mais com a salvação dos filhos Do que com seu emprego Profissão, trabalho na igreja Ou posição social Segundo a palavra de Paulo em Efésios Bem como a instrução de Deus Em muitos trechos do Antigo Testamento Aleluia É a responsabilidade dos pais Dar aos filhos a criação Que os prepare para uma vida Do agrado do Senhor É a família E não a igreja ou a escola dominical Que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos A igreja e a escola dominical apenas ajudam aos pais ou no ensino dos filhos A essência da educação cristã dos filhos consiste nisso O pai voltasse para o coração dos filhos A fim de levar o coração dos filhos no coração do Salvador que é Jesus Cristo Na criação dos filhos Os pais não devem ser favoritismo Não devem ter Devem ajudar Como também corrigir e castigar Somente faltas intencionais E dedicar a sua vida Aos filhos com amor Compassivo Bondade Humildade Mancidão E paciência Segue-se 15 passos que os pais devem dar Para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo Primeiro Dedique-se aos filhos A Deus no começo da vida deles Ensine-se aos filhos A temer o Senhor E desviar-se do mal E amar a justiça E a odiar a iniquidade E culte neles a consciência Da atitude de Deus Para com o pecado E do seu julgamento contra ele Terceiro Ensine-se aos filhos a obedecer aos pais Mediante a disciplina bíblica Com amor Quarto Protejam-se aos filhos da influência pecaminosa Sabendo que Satanás procurará destruí-lo espiritualmente Mediante a atração ao mundo E através do companheirismo imoral Quinto Façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando Aquilo que fazem, pensam e dizem Sexto Leve seus filhos bem cedo a vida na fé pessoal a Cristo O arrependimento e o batismo na água Sétimo Habitue seus filhos em uma igreja espiritual Onde se fala a palavra de Deus E mantém os padrões de retidão Aleluia E o Espírito Santo se manifesta Ensine seus filhos a observar o princípio Companheiro Sou de todos que se temem Glória a Deus Motive seus filhos a permanecer separados do mundo A testemunhar e trabalhar para Deus Ensine-se que não são forasteiros nem peregrinos neste mundo Que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo Estruam sobre a importância do batismo no Espírito Santo Ensine a seus filhos que Deus os ama E tenha um propósito específico para as suas vidas Estruam seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras Na conservação e no culto doméstico Mediante o exemplo que conselho Encorajem seus filhos a uma vida de oração Previna seus filhos sobre suportar perseguições Por amor e a justiça Glória a Deus Aleluia Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Venha nessa palavra Então ensine o seu filho no caminho que deve andar Que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ser o pai se não for por ele Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Que haja cura, transformação e libertação Então venha nessa palavra Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia